Bem gente, meu nome é Cristiano Campos, eu sou de São José do Mipibu, torcedor apaixonado pelo ABC, o ABC que faz parte da minha infância. Aquele jogo daquela época, final de anos 70, início de anos 80, uma disputa estadual era 30 mil pessoas, então hoje eu vejo vocês aqui no ápice do nosso clube, podendo chegar a um bicampeão nacional. Talvez, vocês que estão no campo, não imaginem o que é para um torcedor, então todos vocês, vocês estão de parabéns, por tudo que vocês estão fazendo. Esse choro aí, tenho certeza que está comovendo tudo aqui, tem para mim também que pode ser um choro de alegria de estar voltando aqui ao estádio. Então a gente vai estar te presenteando aqui com a camisa, sinta-se abraçado também pela frasqueira. E amanhã, sinta-se também convidados, todos vocês que estão presentes aqui no jogo, pode ter certeza também que a gente vai estar jogando com vocês, tá bom? Com certeza, com certeza essa rapaziada aí, com certeza vai colocar um pouco de gás a mais para vocês. Então obrigado por ter vindo aqui, Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa a vida da família. Eu sei que isso é obrigado, ele está passando por isso aí, um carinho com vocês. Uma alegria hoje, uma alegria amanhã, um momento diferente, especial, que faz a gente se fortalecer, né Cris? Então, muito feliz de hoje estar aqui conhecendo o professor Marchiori, conhecendo os jogadores, a estrutura do ABC e participando aqui com vocês, nesse bate-papo maravilhoso. Então, amanhã é um dia especial, então estejamos todos aqui, um abraço a todos, espero a galera toda manhã aqui, hein, conosco, um abraço.